Seguimos com a macro região integrada em tempo real, vamos voltar a casa da clube na esquina da torre em São Carlos, onde o Vitor Gimenez traz agora informações de cirurgias eletivas que podem dar uma acelerada aí na cidade, né Vitor? É isso mesmo André, boa tarde pra você, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. A novidade é que o hospital universitário aqui da cidade começou a realizar cirurgias de maior complexidade, que são aquelas em que os pacientes precisam de hospitalização após o procedimento. O centro cirúrgico foi inaugurado em outubro do ano passado e em maio deste ano começaram as cirurgias ambulatoriais, as de pequeno porte. No mês passado, as cirurgias eletivas foram retomadas no país. Hoje, em São Carlos, a fila de espera em cirurgias eletivas chega a quase 6 mil pacientes. Com isso, o hospital universitário vai auxiliar para diminuir a espera. Ficou acordado a oferta de 105 cirurgias por mês, entre as de pequeno e grande porte. Mas existe também a possibilidade de aumentar esse número, uma vez que a demanda é muito alta aqui no município. Além de colaborar, claro, com a diminuição dessa fila, alguns procedimentos são realizados utilizando métodos diferenciados, como a cirurgia de vesícula por laparoscopia, técnica minimamente invasiva, no qual o paciente se recupera mais rápido que o método convencional. Importante lembrar também que a realização dessas cirurgias eletivas segue o fluxo regulado pelo CROSS, agenda administrada pela Secretaria de Saúde aqui de São Carlos. Muito importante esse auxílio, viu, André? Pois tem muitos pacientes que estão na fila há mais de dois anos aguardando essa cirurgia. Vamos ver se tudo isso se normaliza. Juntamente a Santa Casa, o hospital universitário consegue reduzir essa fila de espera das cirurgias eletivas aqui na cidade. Volto com você. É um problema crônico, na verdade, né, Vitor? Essa questão das cirurgias eletivas e a situação ficou ainda pior agora com a pandemia, quando os hospitais tiveram que direcionar o seu pessoal e os recursos para a pandemia da Covid-19, aí essas cirurgias ficaram para um segundo plano, claro, aquelas que pudessem, né, e podem esperar. E agora os hospitais começam, então, a retomar essas cirurgias, algo muito importante. Obrigado, Vitor, pelas suas informações.